Mandasse pra mim alguma coisa, tipo o povo tá mandando aqui, ó, pra eu poder responder. Você podia mandar. Enquanto você tá pensando se mandou ou não, a Cristina me mandou. E eu vou responder a pergunta dela agora no quadro. A pergunta dela, ó, é tensa. Presta atenção. Olha só. Sou divorciada, mas eu me divorciei antes de conhecer a Cristo. O Senhor realizou algo muito lindo na minha vida e me salvou. Eu oro pelo meu marido há sete anos. Recebi muitas palavras proféticas. Mas eu ouvi também a sua resposta sobre divórcio, onde você fala que deve voltar pro antigo conje. Então o que eu devo fazer? Passar o resto da vida solteira? É justo não sonhar com um novo casamento? Vamos ler então o que está aqui em 1 Coríntios 7, verso 15. Todavia se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Eu sempre insisto na tecla de que se há divórcio, a pessoa quer um novo casamento. Gente, nós temos que separar divórcio de novo casamento. As pessoas acham assim, eu estou divorciando. Divorciar é separar. Divorciar não é casar de novo. A pessoa acha, o simples fato de eu largar alguém, eu estou sendo liberada para casar de novo. De forma alguma, de forma alguma. A Bíblia é insistente em dizer, quer largar o conje por uma situação de agressão, de traição? Larga, não tem problema não. Mas não existe esse negócio de casar de novo. Agora, tem uma situação aqui. Quando é o não cristão, agindo para com o cristão, ou quando são dois não cristãos. O apóstolo Paulo, no texto que eu acabei de ler, deixa claro que se a pessoa praticou isso na sua ignorância, era uma pessoa que não conhecia Cristo. E ela fez isso com a outra. E a outra também, muitas vezes, pela sua mesma forma, não era cristã. Aí é uma outra situação. Para a Cristina, que está aqui insistindo, falando, fazendo essa pergunta, eu insisto na tecla de voltar para o antigo conje. Às vezes, Deus fez uma obra na vida dele também, e você vai reencontrá-lo num formato completamente diferente, e vocês dois vão ser muito felizes. Mas, mas, se não é essa a realidade, quem sabe ele até já casou com outra, outra história, já que os dois não eram cristãos, os dois estavam na ignorância, e depois do divórcio, o anos, é que ela veio a conhecer a Cristo, então, Cristina, nesse caso, segundo o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios 7,15, não tem problema o recasamento, não tem problema, nesse caso. Mas, se a pessoa é cristã, ela só pode se casar novamente, se o conje for não cristão, e ele quiser abandonar o cristão. É isso que está aqui na minha Bíblia, em 1 Coríntios 7, verso de número 15. Ah, pastor Lucinho, não é isso que o povo faz, todo mundo casa e descasa toda hora, está uma festa, todo mundo está nem aí, ó, amém! O que o povo está fazendo é o que o povo está fazendo. Mas, se você quer saber o que está dentro desse livro aqui da Bíblia Sagrada, é isso que está aqui. Eu não estou sendo duro, como divorciado, nem nada, eu quero ser bíblico, eu quero ser bíblico. Eu acabei de lançar uma coleção nova de camisas, que fala da Bíblia, e um dos versos que eu coloquei em uma das camisas é, o dia que eu mudar uma opinião minha para poder manter uma amizade, o dia que eu mudar uma opinião bíblica para poder manter uma amizade, por favor, me internem, né? Então, o nosso amor pelo que a Bíblia fala, e pelas verdades bíblicas, tem que estar acima do nosso companheirismo com os outros. Ah, eu vou liberar você dessa regra, porque não é uma regra, você é gente boa, não, não existe isso. Se está na Bíblia, está valendo para todos nós, inclusive para mim, que estou falando. Então, é isso que a Bíblia ensina, e é isso que eu respondo para você, querida Cristina. Manda para mim a sua pergunta, e eu sempre vou tentar responder aqui à luz da palavra do Senhor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho